Oi gente, eu estou aqui com mais um vídeo aqui pro canal, e hoje eu vou gravar o episódio daquela série, sabe? A série de Minecraft, sim, e eu vou mostrar a sede a vocês, qual sede que eu gravo no meu mundo. Se alguém perguntar, eu vou logo mostrar, tá gente? A sede é essa aqui que eu estou mostrando pra vocês, tá? Tá, então copiar na tela, tá? Se quiserem dar pausa no vídeo naquela vez, pra ver melhor, tá? Então eu vou entrar no mundo aqui, e vou dar pausa, tá gente? Bom gente, já estou entrando no mundo aqui, não liga pra os nomes que estão aparecendo na tela, é erros que estão acontecendo, mas não faz nada ruim, tá? Então eu vou entrar no mundo, e eu vi que muitos pediram, nos comentários, no vídeo anterior, que eu fosse parar um nerd. Não muitos, alguns, tá? Eu quero que vocês comentem mais nos vídeos, tá? Deixem mais like, compartilhem com os amigos, para ver se vocês querem muito que essa série continue. E eu estou muito animado pra terminar essa série, tá? Não de terminar tipo agora, mas durar muito tempo essa série. E hoje eu, se, muitos, alguns pediram pra eu ir pro nerd hoje, então é isso que eu vou fazer. Então, eu vou procurar obsidian por aqui, eu me lembro que tinha obsidian por aqui, então, deixa eu ver se eu tenho um balde. É, eu tenho os ferros, depois eu vou pegar. Ó, aqui já tem uma fonte de lava, deixa eu ver aqui. É, aqui já é um caminho novo. Eita, pronto. É, aqui é um bom lugar pra encontrar... Eita, os bichinhos aqui, meu. Eita, caiu. Pra baixo, aonde acontece isso? Nossa cultura! É, eu acho que ali eu já achei obsidian, gente. Até que foi mais fácil do que eu pensei. Não liga do baile que se tiver no fundo, se você tiver escutando, porque eu estou gravando em outro canto, tá, gente? Não estou aí na minha casa, não. Tá, gente, eu vou esperar aqui até que ele termina logo de... É, mas é só pôr com o ferro mesmo, então, só vou tampar essa água aqui. Pronto, agora sim. Oxe, é difícil quebrar a fornalha com uma pica de rubi. Oxe! Agora que eu vi pela primeira vez, gente, eu não tinha visto isso antes, não. Agora, deixa eu fazer um baldinho. Pronto. Será que ele consegue pegar obsidian, agora tudo, qualquer coisa, eu vou pegar diamante. Já que ele tem lá na farm de minérios, que eu fiz naquele episódio. Ah, mais bicho, de novo, esses caralhinhos sempre aparecem do nada. Bom dia. Deixa eu até ver Ih, gente Eu acho que não dá pra pegar Picarita de rubi Ih, eu vou ter que pegar Picarita de diamante Tá, então espere aí Gente, que eu vou subir na superfície Pra pegar a picarita de diamante Tá, só vou pegar uns carvãozinhos aqui Não tem jeito mesmo não Deixa eu ver É, só picarita de diamante mesmo Pronto, gente Eu peguei já os diamantes daquela farm Os meus únicos diamantes E eu vou fazer a picarita de diamante Eu não sabia que não dá pra fazer não Peraí A mãe ama Por isso que era um bicho Hum, deixa eu pegar Jogar isso aqui Vou fazer aqui Deixa eu colocar a minha amada Novamente Vamos lá pra baixo Poxa, a boia Por isso que Então tem uma desvantagem Nas ferramentas de rubi É por aqui É por aqui Só que também tem muito Cascalho Na real Descer Aqui desce pra baixo Opa Aqui Peraí 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 Esse aqui tem uma coisa Deixa eu ver Deixa eu ver se dá de certo É É dá gente Eu vou pegar as obsidias Depois eu volto Tá Bom gente Eu já tô pegando as obsidias aqui Eu acho que essa última Olha aqui a quantidade Eu acho que já tá bom Agora eu vou subir na superfície Pra Ir já pro Nether Deixa eu Eu acho que já tem um ferro Pra frente Vai subir ali Nossa Olha o lag Tomara que nas próximas versões Melhorem o A otimização Do Tá gente Eu vou subir na superfície E já volto Bom gente Eu já tô aqui Já voltei Num Um Aqui tem um panda Aqui do Mocletos Né Agora Eu vou fazer o portal Pro Leber Poxa Tem muita entidade aqui Minha Bom gente Eu estou aqui Agora eu vou Fazer o portal Deixa eu fazer aqui Pronto Deixa eu fazer Obsidiana aqui Tomara que não Larga Tomara que não larga Né Já vou botar o broco aqui Pronto É subsídios Vai dar pra fazer Ah Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Ah Meso de katamitsu Deixa eu botar umas coisas aqui Eu vou deixar essas coisinhas aqui Seu ouro eu vou deixar aqui Agora eu vou pegar esse ouro aqui E eu vou pra aqui Ó Agora eu vou fazer Eu acho que O que é melhor Acho que uma Bota Né Vai Se tiver Seguir Lá Eu troco De um Bom gente Agora eu vou pro Nether Agora é só fazer Aí Ó o crash Agora é só botar Pd nele E pronto Agora que a Seja Já Como é que não laga Gente Eu prefiro lagar Eu vou dar a pauta Pra ver se vai funcionar Tá gente Bom gente Bom gente Funcionou Estou aqui No meio Agora Opa Opa Deixa eu sair Oxe O que aconteceu Agora Meu Peraí Gente Deixa eu ver Se não tá lagando Ó Já encontrei A flesta Deformada Agora Deixa eu ver É Eu acho Que eu estou Num lugar Até Me Eu acho Deixa eu explorar Aqui Esse bioma Ai ai Vi que eu queria Que estivesse Na mesmo Flórest Ó Já cheguei No bioma É melhor que eu não morro No processo Né Ai Meu Deus Assinar Aqui Bom gente Agora sim Deixa eu ver Olha pra isso Já tô Numa Azul Por aqui Como se isso já Não fosse Já velho Né Pronto Não tô vendo nada De um perigo à vista Que eu vejo Ai 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 eu não peguei rubi E agora Será que será que isso dá rápido E depois eu vou pegar a madrida dessa floresta Do jeito que eu gosto Eu gosto Gente qual é a madrida favorita de Deixa ai nos comentários Deixa ai nos comentários Ixi Já chegou os bichos ali A versão daqueles fantasmas Só que do neve Acho que eles devem ser piores Vamos ver por aqui É Não tem muito É o básico Do básico Ali tem uma só Cidiva Eu acho Já dá marrom ali Deixa eu botar o que é Aqui Deixa eu explorar ali Ah não Eles só Põe Biali Amiga Já tem Spiglas ali Carame先 201 159 contrário não 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 O Se AP Ap Bab Não Salve añadir Se Se Põe Se 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 Obrigado.